Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é de acabados de produtos de autocuidado Então gente, tô aqui com essa sacolinha aqui, ó Com produtinhos acabados, vou mostrar pra vocês Os produtinhos que tem aqui Alguns outros já foram embora porque quando eu lembrei de gravar esse vídeo Eu já tinha jogado vários produtos fora, então ficaram só esses aqui Então vou comentar com vocês o que eu mais gosto e o que eu recompraria ou não Vamos começar aqui com esse kit de shampoo da Dove De óleo nutrição, shampoo e condicionador Um shampoo para cabelos secos Ele nutre profundamente no primeiro uso para os cabelos macios, nutridos e com frios controlados Aí eu comprei aqui, ó, o shampoo de 400 e o condicionador de 200 E esse kit da Dove é maravilhoso Eu gosto muito, 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 dá super bem no meu cabelo Fica super macio E tem vídeo também com ele de espadé e de rotina capilar aqui no canal também Esse com certeza eu compraria Próximo é esse aqui da Ops Shampoo condicionador da Ops Ele é o liso duradouro, lisos com efeito antifreeze prolongado Sistema Ops Ou OX, não sei Beleza duradouro Ao longo do dia, dia após dia Aí o shampoo 375 e o condicionador 170 Assim, de início eu gostei bastante Porém, não muito E depois foi a ladeira abaixo Não se deu tão bem assim com o meu cabelo Meu cabelo eu senti ele bastante ressecado após o uso Então, e essa embalagem aqui é da antiga Da nova, não sei se eles mudaram alguma fórmula Mas eu vou testar, eu quero testar a de nutrição Então, vou dar mais uma chance para outra linha Mas esse aqui eu não recuperaria Próximo item é esse shampoo detox terapia da Monange Eu já até recomprei outro no último vídeo Se eu não me engano, de comprimir de alto cuidado Já comprei outro shampoo desse O condicionador estava na metade Então, né Eu só recomprei o shampoo O condicionador é a mesma quantidade 325ml Igual o do shampoo E esse eu com certeza recompraria Como recomprei Recomprei novamente E ele é muito, muito, muito bom Meu cabelo fica super macio, hidratado Perfeito Esse aqui com certeza recompraria Se vocês já usaram algum desses produtinhos Que eu estou mostrando Comenta aí para mim Se vocês gostam ou não Bom Próximo De shampoo também Mas o shampoo não está aqui mais É esse Da Dabelle Meu cronograma perfeito Aí eu estou só com o condicionador Porque o shampoo já tinha jogado fora E normalmente o condicionador É o que demora mais a acabar, né Então Ele está por aqui Eu gostei bastante Deu super bem no meu cabelo É para cabelos saudáveis e bonitos Por mais tempo Condiciona com leveza Ele é liberado E é isso Gostei muito, muito, muito Ele é de hidratação Na etapa de hidratação E com certeza eu compraria esse Deu super bem no meu cabelo Outro shampoo Que eu gostei bastante É esse da Daniele Gold Ele é de nutrição mágica Condicionador de tratamento Óleo de coco Mais abacate Nutre e devolve a celosidade Adeus ao ressecamento Para cabelos ressecados e porosos O shampoo, né Igual o outro caso Já foi embora Aí está só no finalzinho Aqui bem pouquinho Daí eu uso como pré-shampoo Aqui, ó Tá bem aqui Um dedinho mais ou menos Para acabar E mostrei Trouxe aqui para Representar o shampoo Para vocês Então é isso E com certeza Eu compraria esse Deu super bem no meu cabelo De shampoo e condicionador Foram esses Teve outros sim Porém Não Cheguei a guardar Né Aí Mas tem nos espadeiros Na rotina de Cabelo Que eu comento Sobre eles também Então No momento São esses aqui Que eu tenho Para mostrar para vocês Agora o próximo Vou mostrar Esse sabonete corporal Da Lux Ó Tá bem no finalzinho E ele é de lavanda Para pele renovada Óleos hidroflorais Sabonete líquido Com nova fórmula Ele tem 250ml E tá bem sujinho Assim ó Porque Ele já fica lá no banheiro Já tá no finalzinho Com certeza Eu compraria esse aqui No momento É o meu favorito Porque Ele é muito cheiroso E ele fixa bem A fragrância na pele Fica mesmo Muito Muito bom Faz bastante espuma Eu Sou apaixonada nisso Claro que eu compraria Próximo item Vou mostrar Esse sabonete Líquido de rosto Da Make Out Dermashen É um sabonete Demaquilante Pós-maquiagem É Removador de maquiagem 3 em 1 Óleo free Tem 100ml Ele é muito 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 bom Eu usava ele Não só para Retirar a maquiagem Como para limpar Mesmo só a pele Sem maquiagem E para fazer O autocuidado Noturno Ou algo assim E ele É bem baratinho Muito Muito bom Ponto positivo Ele é bom E barato Com certeza Recomprarei Próximo item Vou mostrar Junto Que é Protetor solar Esses dois aqui Da Neutrodina Fator 70 Esse aqui Ele É para pele Normal Se eu não me engano Não está aqui na frente Mas ele é para pele normal E esse é para pele mista A oleosa Esse Verdinho E esse é para pele normal Esse foi o primeiro que eu comprei Eu comprei errado Que seria para pele mista Mas Usei mesmo assim E esse aqui É o certo E eu gosto bastante Desse protetor Uso muito 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 E eu já Recomprei Ele E antes Eu usava o da Nivea Também Que é super bom Gostava bastante Próximo item É esse Sabonete da Granado De glicerina Ele está no finalzinho Aqui Muito Muito bom Eu gosto muito De usar ele Tanto para tirar a maquiagem Quanto para fazer realmente A limpeza da pele Próximo item É esse Óleo de coco Confesso que eu usava Bem mais Ele está bem no finalzinho Bem pouquinho aqui Eu usava bem mais Anteriormente Para fazer Uma equitação Tenho que voltar a fazer Falar nisso Mas Eu gosto bastante também Também recuperaria Esses Últimos produtos Próximo É esse Da Salon Line Que é um tônico capilar É um tônico Fortalecedor Antiqueda Bruto de bambu Aminoácidos E creatina Liberado E assim Eu tenho usado Uns tônicos Mas Esse aqui Eu usei Mas não Tão frequentemente Quanto deveria Então Não sei dizer Se realmente Foi bom Ou não Mas acredito que sim Então eu vou Comprar assim Para ver novamente Próximo item É esse herbíssimo Desodorante Esse é o neutro Ele tá bem Bem no final Ó É o que eu tô mostrando aqui Para vocês Ele é Antitranspirante Dermatologicamente Testado Sem álcool São 48 Eu gosto bastante dele Eu não gosto Do rolão Porque O rolão Acaba saindo Muito produto Então isso Me incomoda E o próximo item E último Acabou agora É esse Serum Passeado Rosa Mosqueta Hidrata e regenera A pele Da Mats Love Esse aqui Só que ele vem Com a embalagem Errada Ele era Para ser o vidrinho Transparente Porque O coisinha dele O olhinho dele Era rosa É rosa E esse aqui Eu não recompraria Porque não se deu Com a minha pele Me deu espinhas E eu testei Várias vezes E toda vez Me dava espinha Então esse aqui Eu não recompraria Eu quero até Comprar Uns Novos Né Outras marcas Para testar Olhinho Olhinho não O serofacial Para testar Mas se vocês tiverem Alguma dica De outros produtos Outras marcas Que vocês curtem muito Comenta aqui Que eu posso estar trazendo Testando para vocês Comprando Uns vídeos de comprimento Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau